Eu tô viajando nessa parada do tempo de novo. Sete horas dormindo, oito horas de serviço, três horas para mim e voltar do trânsito. E o dia acabou. E aí? O Duna Gisleni? Caraca, velho. Esses dias nós era mesmos brincando aqui no Borro. Nem parece. A gente tenta esquecer, mas aqui em cima, cada esquina é uma lembrança. Não tem jeito. 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 Mas, mano, olha quem tá vindo lá. Dudu, mano. Qual é, Dudu? Qual é, Dudu? Tá trampando muito, hein, mano. Por enquanto, o mano tropeou embaixo do Menor na ladeira. O que te contou? Tô, Menor, acabou de subir. Ei, e aí, jogador, derrubou muita caixa hoje? Ei, Dudu, tá trabalhando de quê? Tô naquele mesmo mercado ainda, só que agora lá em Laranjeira. Nossa, aí tem coragem. E aquele curso, já terminou? Dudu terminou a curso, mano? Dudu sabe fazer curso de playboy. Na real, nunca dei nada pra ele, mano. O que tá falando? Mais correria do lado. Correria. Ah, mano, fica quieto. Pode gastar errado, mano. Dudu escuta esse cara não. Quer dinheiro, mano? Quer fama? Vai pros bares e cantar fã igual MC Popeye, mano. Olha essa ideia, mano. Olha essa ideia, mano. Ei, Dudu, vamos encasalar o jogo do Fluminense, tá ligado? Comprar uma carne, tomar uma cerveja, vai estar responsável por nós. Mas, ô mano, chama esse cara não, sabe quem é o nosso roleto. Igual corujas, tá vindo tocado. Nunca vai. Não, se pá é isso mesmo, pô. Se pá é pra dar uma garçada mesmo, comer uma carne. Se pá? Se pá por quê, mano? Ô mano, tem que dormir cedo, que amanhã eu vou viajar, pô. Onde você vai? Não, vou lá e me bebe... Vai, mete o pé, do meu peixeiro. Mete o pé, mete o pé. Tudo em bebe no rio. Mete o pé, do seu peixeiro. Ei, menina, larga esse espelho aí. Correndo com o vidro, perigo. Mãe, cadê o Wesley? Não sei, meu filho. Você não viu ele na quadra, não? Não, nem passei lá. Ah, normalmente essa hora ele já chegou, mas não se preocupa, não. Daqui a pouco a fome bate e ele volta pra casa. E como foi seu dia? Tá igual, mas eu vi a Gislene hoje. Você viu o Gislene? Ô, meu filho, e você tá com saudade do Marquinhos? Eu sei que ele era seu amigo. Mãe, para de falar disso. Mas é o que, então? Sei lá, você não tá achando um negócio meio estranho aqui no morro, não? Meio estranho, Dudu. Você tá aí cansado, Dudu. Você dorme tarde vendo televisão. Eu falo, falo com você, você não me ouve. Aí o que que acontece quando chega sexta-feira, Dudu? Você sabe o que que acontece? Chega sexta-feira, você fica aí como? Todo bonzinho, né? Não, mãe, eu sei, mas é que tipo... A senhora não tá cansada não de ver a mesma galera trabalhar, fazer as mesmas coisas? Ah, Dudu, eu sou tão feliz morando aqui com você e seu irmão. A gente mora bem, Dudu, com saúde. Se a gente sair daqui, nós vamos pra onde? Eu sei, mãe. Mas é, o Marquinhos mesmo me veio falando de sair daqui. Só foi sair. Ô, Dudu, é só você não fazer as mesmas coisas que o Marquinhos fazia, que tudo vai ficar bem. É, eu fico pensando, mas tem vezes que fico meio... sei lá. Ah, Dudu, você é jovem, com o tempo você vai entender. E, ó, eu tô cansada, Dudu. Eu vou... eu vou me arrumar. Eu vou deitar. E você, lava essas vasilhas aí. Preso. Polícia ainda não tem pistas dos bandidos que mataram um líder comunitário conhecido pela luta em favor de comunidades carentes. As entidades sociais classificam o assassinato como um crime de encomenda feito para calar a voz de quem denunciava injustiças e arbitrariedades de... O jantar no Palácio do Jaburu foi, segundo o Planalto, mais uma tentativa de mostrar que os aliados... Até os países ricos tiveram que fazer reforma da Previdência. Enfrentaram resistência. Ok, ok! Clima, diabo! Ah, eu vou te fazer essa coisa. Verdade! Segunda hora. Ah, eu vou te manter... Ah, não te preocupar, você não é certo? Ah, eu vou te lembrar. Ah, eu vou te preocupar! Tira-lhe que não tem冷 legal. Ah, você vai te scared. Ah, eu vou te preocupar, não é? . 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 17, 78787915 Uma sirene E o telefone vai tocar E vai ser você A entrar ao vivo Uma A última chamada É agora Quando esta sirene tocar Você vai entrar ao vivo, não desliga Mãe Wesley E o telefone vai tocar Obrigado. Bê-chan, Bê-chan, Bê-chan. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.